Hoje vamos falar um pouquinho sobre formações, tentar esperar vocês a montarem as suas próximas formações ou criar novas estratégias para o PVP. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo no canal do Nen, de Sunset Awakening, porque o vídeo de hoje você vai conferir aí algumas formações que eu utilizei para chegar até o nível Diamante. E tem toda uma estratégia bem singular para chegar no Diamante, comparado quando você está no Diamante 3, no Lendário, que aí a galera já começa a banir algumas opções do seu time, porque até o Diamante 4 você não consegue conferir o que o oponente está utilizando. Você bana e depois você vê o que ele utiliza. E no Diamante 3 em diante, o oponente vê o seu time para ele banir. Então é uma mecânica bem diferente, você tem que tirar proveito disso. Hoje os principais atacantes são Tanatos, Kano, Hades e Afrodite e Arashic também. É muito importante que você monte algum time perante com o que você vai enfrentar mais fácil. Você é bom de jogar contra Kano? Você é bom de jogar contra Tanatos? Você é bom de jogar contra Afrodite? E por aí vai. Então as minhas formações normalmente são fortes para enfrentar o Kano e mais fracas para enfrentar o Tanatos. Então eu já utilizo a estratégia aqui para banir o Tanatos e enfrentar o Kano, porque quase sempre o Tanatos e Kano está no time. Se é banir Kano, parece Tanatos e vice-versa, fechou? Dá para fazer time também de banir Kano para enfrentar Tanatos, tá? Eu vou fazer inclusive um vídeo em breve aí para vocês de anti-meta Tanatos, mas eu tenho muito mais opções para enfrentar o Kano, então por isso eu prefiro banir o Tanatos. Agora eu vou apresentar para vocês as formações que eu mais utilizei, como é a minha estratégia. E caso vocês queiram ver algum PVP desta formação, eu vou deixar linkado nos cards algum vídeo com essa formação. Pode estar tanto no NEM CL como no NEM Play, tá certo? Se estiver no NEM Play, vocês já estão ligados, vai ter alguma introdução, alguma explicação adicional. Se for no NEM CL, é só mesmo você ver eu jogando partes da live, fechou? Então vamos para o meu time 1. Eu sempre utilizo 5 times, tá certo? Esse time aqui é um time que eu acho ok, né? Ele tem aqui o seu controle, ele tem aqui o seu counter de yoga, né? Ele buffa aí o meu Lune. O Hypnos, para o Hypnos ele dá várias queimadores no alvo, ele buffa também o Afrodite. E na rodada 3, quando tudo dá certo, aí sim o Lune se transforma e vira o terceiro DPS. A menos que eu esteja enfrentando alguma formação de controle, que aí eu preciso prolongar o Lune ainda com o Livrinho. Por exemplo, estou enfrentando o Hypnos, e aí o cara está dando um pesadelo no meu Hypnos, e aí eu fico tirando o meu Hypnos do pesadelo, para que o meu Hypnos continue jogando. Tirando isso, a maioria das vezes o Lune se transforma na terceira rodada. Fica assim, rodada 1, eu ativo o Hypnos, aí eu vejo se eu vou ativar o Yoga, a June ou o Lune. Depende muito aí do time do oponente, se eu vou atrasar muito o oponente controlando, se eu vou precisar de uma defesa. E se eu não precisar de defesa e não precisar controlar o oponente, eu já buffo o Hypnos. Para o Hypnos já dá 5 queimadores na galera, né? Para já fritar eles na rodada 2, beleza? O XMM normalmente não joga na rodada 1. E Afrodite consome a violência diária para controlar algum adversário, que na rodada 3 ele já vai imitar também. E caso o oponente tenha algum controle, o Lune está aqui para proteger o nosso Afrodite. Aqui eu sempre vou enfrentando o Kano, né? Então temos o XMM para tancar a galera também. Cara, esse time aqui eu acho ele bem susto, né? Ele é defensivo, ele é controle. Ele tem, assim, embora tenha um DPS, mas temos dois aqui, né? O Lune, o Hypnos e até mesmo o Yoga para causar um dano legal na galera. Mas normalmente o Doro tem a rodada 3 se o oponente tiver June. Se não tiver June, às vezes consigo derrotar mais fácil por causa do Hypnos. Enfim, esse aí é o meu time número 1. Vamos conhecer o meu time número 2. É um time que a galera gosta de ver bastante, assim, eu jogando, né? Porque formação de gelo anda muito sem credibilidade, né? Atualmente, mas eu vou lá e vim com a formação de gelo. Já bando o Tanaz, que é um counter. Só que aí eu sempre vejo se o oponente tem aí um Mew, porque se o oponente tiver um Mew, é só ele derrotar meu cano que ele me vence sozinho com o Mew, tá certo? Inclusive já tem um vídeo lá no NCL mostrando eu perdendo pro Mew e vencendo. E tem no gameplay já a review desse time aqui também. Para vocês verem mais informações e também ver gameplays dele, né? E o Lune não sendo o counter da formação de gelo. No geral, o que eu faço aqui? O cano, ele só fica como gerador de energia, só usa o cano na rodada 3. Hypnos ativa aqui o seu pesadelo, gera 3 de energia, 1 de energia aqui. Ataque base, normalmente. Depende aí, ou eu dou o skiff do camos e do ataque base com o yoga, ou eu dou o ataque base com o camos e sai distribuindo o selo com o yoga. XU-MN passa aqui sempre o segundo turno, maioria das vezes, pro yoga. Pro yoga já congelar geral na rodada 2, porque o yoga divino já vai colocar um selo em todo mundo. Às vezes na rodada 2 eu já consigo congelar todo mundo. Depende muito se o camos vai botar um ou dois selos nos adversários, né? Porque na rodada 2 vai ter dois e três selos todo mundo. Só tomo cuidado com o scouter, é uma formação que eu ganho e não gosto de usar ela novamente, né? Porque o oponente vai ver que eu vou ter lá a formação de gelo, aí ele pode lançar um counter contra mim. Agora indo para o time 3, é um time 3 que eu fiz nos meus últimos dias, né? Pra subir aí no diamante. É um time que eu uso pra enfrentar o Afrodite, né? Pra eu finalizar o Afrodite. É só conferir esse vídeo daí. E ele é bem sussa. O cano, novamente, ele fica como gerador de energia. Eu não uso o cano nesse time, a menos que o Shura perece. Eu fico no foco do Shun, dando dois turnos pro Shura. Shura tá aqui base, depois Lapada. Dependendo aí, por exemplo, o meu Shura na rodada 1 já consigo finalizar um Araiachique, tá? Não é pouca coisa. E usando esse time aqui também, contra a June, eu utilizo aqui o Shura, né? Pra tirar da tripadeira. E depois o 1000 sinaliza se sobrar alguns pontos de vida também. Deixa eu mostrar os meus Cosmos, que eu não mostrei aqui pra vocês. Então temos o Hypnos aí. Vocês vão ver que não são grandes coisas, mas referente aos meus status. Mas é o que a gente tem aí. Deu uma melhorada depois que eu despertei o nosso amigo Hades, né? Deu uma bufada pra caramba e o Araiachique também. Olha lá, uns 5.4, 7.600 de ataque. Meu Kano chegou nos 8.400 de ataque. Vou dando pause, qualquer coisa aí. Meu Shun MM. Shun MM é bom aqui a cura, com o Investini cura nele também. Vou boletão. Roubo de vida, né? Interessante. E a June, isso só tem que ver defesa, os status de sobrevivência dela e speed. Aqui meu Yoga, ele tem uma velocidade bem mediana pra menos, né? O assento de status dele. Tá 50% com águia. O meu Lune, 3, 3, 1, 1. Tá com os up skills bem baixos mesmo, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. Afrodite, né? Ele nem gastou tantos libras, 116, mas tá aí, ó. Bem da hora, menos de 8.000 de ataque. Assento de status, formação de gelo. Então, Kamos, 50%. Ele tá de lua nova pra ficar na frente do Yoga, né? Que eu usei essa estratégia. O Yoga tem que ficar depois do Kamos. Pro Kamos dar um selinho lá, né? E o Yoga já congelar, que já tem mais, 77%. Agora vamos pro time 4. O time 4 é diferente aqui. A gente só tem o Chaka de Virgem. Eu utilizo esse time principalmente pra enfrentar a comp do caixão, né? Eu vejo que o cara tem a comp do caixão, eu posso tentar utilizar. Às vezes o Arayashic, se tiver, vai flopar, né? Porque é limpado. Mas se ele usar a formação com o Hades, com o Kano e com o Borboletão, por exemplo, o Senhor Arayashic, é só silenciar o nosso amigo Kano que vinga. Se ele não tiver o controle, né? Se ele tiver o controle, aí é só quem vencer. Na Speed. Normalmente eles usam muito o Yoga Divino. Assento de status, 43%, mas nunca erra. A estratégia dessa formação também, Kano, fica como gerador de energia, como vocês podem ver. O Kano eu só utilizo se o Afrodite perecer, violência diária, né? Todas as minhas formações uso violência diária, exceto aqui, que aí eu escondo o Yoga, tá certo? Porque, por exemplo, o Afrodite vai marcar o meu Yoga. Aí na vez do Shun eu já escondo o Yoga, né? Aí ativa o Pesadelo, o Silencio, a Juni já usa a Trepadeira, o Shun já passa dois turnos aqui pro nosso Afrodite, né? E se alguém controlar algum componente meu, tipo o Shaka ou o Juni, e o Shun jogar depois, é só dar duplo turno pra esse outro personagem, que aí fica sussa e o Shun também neutraliza, exceto o Yoga Divino. É uma copy bem legal, né? O Shaka neutraliza vários times, ele anula dois a três alvos. E tipo assim, o Kano eu só vou usar como citado se o Afrodite perecer, por causa que eu prefiro na terceira rodada, né? Que é onde daria pro meu Kano jogar, que na rodada dois não dá, né? Vou gastar dois, três e quatro de energia aqui. Vai estar violência diária desativada. Então, eu prefiro deixar as três de energia pro Afrodite, porque o Afrodite vai dar o dobro de dano. E vamos pro meu último time, esse é o único time que eu faço quando eu estou querendo enfrentar o Thanatos, tá? Tipo, roubando o Kano, por exemplo, né? Mas, enfim, eu uso ele muito pouco, porque é um time pra enfrentar o Thanatos. É fraco contra o Kano de Gêmeos, porque é melhor jogar contra o Thanatos. Mas a estratégia desse time é Kano novamente, como gerador de energia. Vocês podem ver, eu não utilizo muito o Kano pra atacar, mas aqui ele só fica na primeira rodada. Na segunda rodada, já fica, talvez, safe, mas ele já roda na rodada três. Mas eu uso violência diária muitas vezes, aqui com o Kano também, ou Shiryu Divino. Vai variar bastante, tá certo? Porque o que que acontece? Se eu usar, se eu anular o nosso Kano aqui, eu já posso usar, tipo, o meu Shion na rodada três, né? E se eu começar a atacar com o Kano, eu não vou poder usar o nosso... Eu não tenho Fada do Pântano nesse time, né? Mas, se vocês quiserem pôr em alguém, sei lá, tipo, não rola, mas por isso que tá sem Fada do Pântano. Já não tenho energia aqui, então, Shiryu ativa o escudo, Hades, ativa aí o seu Eclipse. Se o Hades normalmente é controlado, aí eu ativo o Veneno, porque o meu Odysseus, né? Ele não tem o Ressurreição, senão ativa o Ressurreição, claro. Na segunda rodada, eu já continuo ativando aqui o Odysseus, normalmente ativa a Cura do Odysseus. E o Shun, ele protege o Kano, que vai estar desprotegido, né? E o Shion, ele pode proteger, tanto faz quem que você queira proteger. A melhor opção seria o Shun proteger o Shion e o Shion proteger o Kano descoberto, tá certo? Shiryu sempre marca aqui o Kano e o Shun divino, né? Porque eles são os mais rápidos da formação, então eu marco eles dois. No Shiryu, ele tá de Sniper, você consegue colocar duas marcas por enquanto, né? O Odysseus tá aqui porque eu não uso a Cura do Shiryu, tá? Eu não uso a Proteção da Alma. Então, pro Shiryu ele ficar bem estacado, com dano cabuloso e o Odysseus ficar curando ele e o Shun protegendo também, na medida do possível. Meu Shun divino tá desse jeito, um, dois, quatro, dois. Tá bem humildezinho também. Meu Shion tá mais ostentação, um, cinco, quatro, quatro. Ele tá de Narciso. Ele, quando tá na sua forma de fantasma, ele bate mais de 100k com o Narciso. Eu achei bem da hora. E meu Hacks tá um, dois, dois, dois. No lugar do Hacks, normalmente a melhor opção é o Thanatos, né? Mas como o Thanatos ele é muito banido, até o diamante quatro, então fica o Hacks aqui. Se vocês repararem também, essa aqui é a única formação que eu tenho, que eu não utilizo a Juni, né? Eu uso bastante a Juni. E hoje em dia, pra eu não usar a Juni, eu tenho que usar o Shion, o Shun, que eu uso muito. E o Shiryu, eu gosto de usar muito esse Tri agora. Esse Tri, o Quarteto, né? O Odysseus também, eu uso muito esse Quarteto. Só muda aqui mesmo os atacantes, o Cannon e o Hacks, que vocês podem ficar à vontade em colocar algum outro atacante. Será um Afrodite, enfim. De preferência, Tank, ou que é difícil de ser eliminado. Tipo um Borboletão também. E pra fechar, esse time começa a incomodar mesmo a partir da rodada três, né? Que aí eu vou ter o Cannon pra dar os ataques, né? Que eu vou ter aí seis de energia. Vou ter o Odysseus aqui ainda, curando e tal. E eu posso ativar, tipo, o contrato do Hacks, sabe? Se eu tiver conseguido marcar o alvo, ativo o contrato com o alvo pra ele prolongar mais ainda o contrato dele. E na rodada quatro, aí dá energia pra todo mundo. Três aqui, dois aqui, dois aqui. E às vezes o Shion já apareceu aqui, que a galera começa a focar o Shion, que é o menos protegido aqui de geral. Referente à violência diária, eu gosto mais de colocar o Shiryu pra liberar o Cannon na rodada três e tal, né? Com uma jogabilidade bem defensiva, que eu gostei pra caramba. E é isso aí, Cavalhos Amazonas. Me diz aí o que vocês acharam desses times reforçando gameplay de todos nos cards. Caso você queira ver alguma gameplay de algum desses personagens, comenta aí embaixo qual dos personagens que eu não estou utilizando, que vocês utilizam bastante, e a sua formação. E se você quiser deixar sugestões de vídeo, não esqueça de comentar aí embaixo. Vou ficando por aqui. Bom farm pra todos e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.